Boa noite! Boa noite! Tudo bem? Tudo bem, Gabs, e você? Tudo ótimo, que alegria estar com você aqui! Ai, finalmente a gente conseguiu se encontrar, eu tô aqui acompanhando, esperando a hora de poder falar com vocês, eu tenho um orgulho incrível. E eu queria começar parabenizando, Gabs, você e a Empresa Com Alma pelos dois mil seguidores. Que legal! Que legal, gratidão! Então, eu acho que é importante da gente celebrar sempre, né, Michelle? Celebrar toda a nossa trajetória, olhar pra isso com muita honra, agradecendo as pessoas que fazem parte, as pessoas que acompanham o nosso trabalho. E você é uma delas aí durante um bom tempo, já estamos conversando, estamos aprendendo juntos, estamos compartilhando experiências, aprendizados. Então, eu fico muito feliz em ter te conhecido, conhecido o seu trabalho e saiba que estamos juntos aí, Empresa Com Alma, com você, estamos todos juntos. Com certeza! Obrigado por... Eu me sinto parte desse ecossistema, fico muito feliz em ver ele crescer. E é isso mesmo, Ami. Semana passada a gente teve um encontro online e eu falei muito pessoal, esse grupo não é meu, não foi eu que criei, esse grupo é nosso. A gente precisa ter essa liberdade, confiança, o ambiente precisa proporcionar isso pra que as pessoas se sintam pertencentes. E aí poder contribuir, poder encontrar o seu lugar, poder se ajudar. Então, essa é a ideia da empresa com um ecossistema, uma rede, um grupo, tudo que possa fortalecer esses princípios. Michelle, gratidão desde já pela sua disponibilidade, pelo seu tempo de estar aqui com a gente. Pra gente bater esse papo aí sobre talentos. Tô muito feliz mesmo, muito obrigado, de coração. Ah, imagina! Pra mim é uma honra, é um prazer estar aqui, você sabe disso. Eu que fico super agradecida com o convite, vai ser um papo super legal, eu tô super animada. Com certeza! Pessoas queridas entrando aqui, Renata, Luteruel, Vitor, bacana, vamos bater esse papo aí, Jéssica. Ami, das primeiras perguntas que eu faço pro convidado que vem aqui, é perguntar qual é a sua causa, o que você acredita, qual visão de mundo você tem, conta um pouco pra gente. Ah, que legal! É muito importante, eu acho, a gente ter tudo isso, né? E pra mim, Gabs, a minha causa, a minha maior, o que me motiva, assim, todos os dias é descobrir que cada ser humano tem uma força, uma potência única, e que essa força vem da liberdade das pessoas serem quem elas são, né? E por isso que eu escolhi esse caminho do autoconhecimento como uma forma de ajudar. Eu sinto que eu já vivia com essa causa muito forte desde a minha adolescência, desde o início da minha trajetória, mas hoje eu posso assumir essa identidade, realmente levantar essa bandeira, né? De que eu acho que toda transformação, ela começa quando a gente tem indivíduos que podem assumir realmente os seus talentos, as suas potencialidades e expressar isso pro mundo, né? Então essa é a minha causa, é poder despertar essa luzinha que existe dentro de cada ser humano que cruza o meu caminho. Que bacana! Então eu vou começar contando algo que eu acredito que tá totalmente ligado a isso, sabe? Quando a gente entra na espiritualidade e a gente acaba mergulhando muito nisso, eu já passei por processos profundos aí de conexão comigo mesmo, com os meus ancestrais, com os meus amparadores espirituais, a gente começa a despertar e ressignificar algumas coisas. Uma das coisas que eu ressignifiquei muito é a questão da fé. E aí a importância, né, Mida, eu vi muito isso, de a gente olhar um ser humano e talvez um dos maiores atos de fé é de você acreditar que existe uma luz dentro dele, mesmo que ele não esteja vendo, mesmo que ele não esteja conseguindo ver aquilo dentro dele. Então como que a gente pode irradiar isso e ver esse grande potencial que esse ser humano tem? Como que a gente pode olhar para os infinitos talentos dentro de uma pessoa, mesmo quando ela não vê? Então a gente pode praticar isso, a gente pode exercitar, possibilitar que mais pessoas passem por isso também. Então eu sou muito grato, assim, à espiritualidade, porque foi um grande propulsor aí para que eu consiga ver cada vez mais luzes dentro das pessoas, essa grande, como a gente olha um ser humano, né, a gente vê um grande diamante dentro dele que está sendo lapidado, uma grande pedra preciosa que ele está lapidando e eu já consigo ver ele se transformando. Então eu gosto muito de trazer essa analogia de como a gente resgata isso em nós, como nós acreditamos nisso em nós, os nossos talentos, a nossa luz interna, para que a gente possa ver isso no outro também. E isso muda a vida das pessoas cada vez mais. Com certeza, com certeza. Nossa, eu sou super alinhada com essa visão e eu acredito que, para mim também foi muito parecido, né, ter resgatado esse caminho da espiritualidade, no meu caso aconteceu com o meu contato com o Enneagrama, é muito engraçado, porque parece quando você está com o olho todo remelado, assim, que você não está enxergando nada e aí você dá uma limpada no olho e de repente você está no mesmo lugar, no mesmo ambiente e você passa a ver tudo diferente, você passa a ver as pessoas diferentes. Então eu acredito que essa é a nossa forma de resgatar, né, Gabs? É a gente entendendo o que existe dentro da gente e aí a gente consegue abrir aquela janelinha, a gente consegue abrir e olhar para as pessoas com esse olhar do que está além, do que nem elas mesmas conseguem enxergar. E aí a gente consegue ser, de alguma forma, a gente de falar, tem alguma coisa que está te impedindo de ver aqui e a gente começa a criar essa corrente de fazer as pessoas acreditarem em si novamente, né? Exatamente! Pessoas queridas entrando aqui, Pedro, Elaine, Daniele, Felipe, e que a gente possa... Sempre existe uma oportunidade, né, Michele? Eu costumo dizer que da gente... De nós sermos um grande catalisador aí de mudanças, né? Porque a gente fala tanto de constelação, eu gosto tanto de constelação, o Pedro acabou de entrar aqui, que trabalha com constelação também. E que a gente não possa, talvez, ter movimentos inconscientes, né, Michele? De repetir padrões. Se o nosso pai, talvez, algum dia não acreditou em nós, se o nosso chefe anterior de uma empresa não acreditou em nós, a gente não vai pegar isso e levar pra frente de falar que a próxima pessoa que se aproximar ou também falar que ele não tem capacidade, ele não conseguiria fazer aquilo. Que a gente possa catalisar essas energias de, talvez, alguém que não acreditou em nós, quando nós transformamos isso, nós começamos a acreditar nas pessoas, nas possibilidades que essas pessoas têm também. Então, que a gente possa ser um grande catalisador, né, de, talvez, energias densas, energias mais sutis e positivas. E como é importante, e aí um tema que a gente pode adentrar também, dos elogios, né, Michele? Eu gosto muito de elogiar as pessoas, incentivar essas pessoas, através dos seus talentos, dos resultados que ela tem. Ah, eu tenho a honra de ter você no meu hall de amizade, porque sempre que eu tô pra baixo, eu faço uma live, o Gabs vem e fala, nossa, que legal que foi essa live. Eu falo, ai, que bom. Então, realmente, esse reconhecimento é muito importante. E é importante porque as pessoas começam a sentir, né? Porque, digamos, que tem um talento, talvez, inconsciente, obscuro, né? E aquela pessoa elogia. Daqui a pouco vem outra pessoa elogia. Daqui a pouco vem outra pessoa elogia. Você fala, nossa, eu não sabia que eu era bom nisso. Eu não sabia que eu tinha esse talento. Exatamente. E aí, Gabs, eu até separei algumas dicas pra trazer e uma delas é exatamente essa, assim. Porque muitas vezes eu vejo as pessoas falando comigo, assim. Depois que eu comecei a falar sobre talentos, né? Na minha página, e o pessoal fala, Michelle, eu acho que eu não tenho talento. Eu não sei qual é o meu talento. Então, eu acho que a gente precisa fazer um trabalho de resgatar isso, né? E eu separei algumas dicas pra gente trazer aqui ao longo da nossa conversa. E uma delas é exatamente essa. Porque muitas vezes o nosso talento a gente já faz de forma natural, mas a gente não percebe que a gente tá fazendo algo que é extraordinário pro olhar das outras pessoas. Porque a gente faz aquilo com tanta naturalidade que pra gente é só mais alguma coisa que a gente tá fazendo ali. Então, uma forma de você resgatar isso é você começar a observar os feedbacks que você tem quando você faz algo, né? Se você fala com alguma pessoa, se você faz algum trabalho manual, se você escreve, enfim, qualquer coisa. E as pessoas te elogiam uma vez, duas vezes, três vezes, você precisa começar a perceber isso, né? Que talvez as pessoas estão enxergando algo que você não tá. E aí você tem a capacidade de fazer mais daquilo, sabe? De trazer aquilo mais, de buscar demandas, de ser mais proativo e colocar esse ato que você entende que você é bom, que você é boa, a serviço das pessoas. Sim, é a mesma coisa do like aqui no Instagram, né, Michelle? Quando a gente recebe um like, nossa, parece que eu tô no caminho certo. Então, digamos, eu costumo ver que o universo, ele dá sinais de algumas coisas pra que caminho a gente vai seguir. Então, se alguma coisa tá dando muito certo, se eu tô fazendo algo que chega até as pessoas com uma mensagem positiva, eu tô conseguindo comunicar e elevar essa mensagem, e ela tá transformando a pessoa de alguma maneira, tô sendo elogiado diante disso, eu consigo ver que esse talento, pra proporcionar isso, pode ser potencializado, pode ser aprimorado, pode ser colocado a serviço, colocado algo que possa equilibrar a minha vida, eu posso trabalhar exatamente com isso, criar um negócio, criar um projeto, utilizando esses talentos. Então, eu sempre digo, olha pros elogios que você recebe, e também olha se você faz elogios, porque é muito fácil a gente querer apenas receber, né? E aí, como é que fica a balança do dar e receber? Do equilíbrio de que a gente só quer receber, mas como que é a minha proposta pro universo, a minha proposta pra espiritualidade, de sair de mim, sair de mim, né? E chegar até uma pessoa, um elogio que pode mudar a vida dela, porque com certeza, no momento certo, vai chegar o elogio que vai mudar a minha vida também. E essa questão do elogio, Gabs, eu acredito, gente, eu chamo o Gabs de Gabs, porque a gente é íntimo, eu não sei se todo mundo te chama assim, mas enfim. Eu acho que existe um estigma, né? E vários estigmas em torno do elogio. E um deles é que a gente acaba, dependendo das nossas feridas emocionais, a gente olha pro elogio como uma dependência emocional, como uma forma de suprir uma carência, né? Ou algumas pessoas que são muito autocríticas, elas não vão receber aquele elogio, ele vai bater e vai voltar, e ela já vai ativar ali, não, mas tem que ter alguma coisa errada, né? Então, essa questão do reconhecimento, ela tem que ser dada e recebida com consciência. E eu falo isso porque eu precisei passar por esse processo, porque eu sempre fui uma pessoa que fui muito elogiada, mas não enxergava todo aquele potencial que viam em mim, sabe? Então, assim, cada pessoa vai ter uma experiência muito individual com o elogio, com o reconhecimento. E isso precisa ser ressignificado para que você possa efetivamente usá-lo como um sinal ali de fumaça para o desenvolvimento do seu talento. A gente vai tirar essas outras questões em volta do elogio e do reconhecimento para que a gente possa realmente valorizá-los na sua natureza mais pura, digamos assim, e sincera, né? Perfeito, perfeito. A Elaine escreveu aqui, é dando o que se recebe. A Lutora Escreveu, como as pessoas têm mais críticas que elogiam. Então, essa é a mesma coisa que eu acabei de falar, de não repetir um padrão, de eu não receber elogio, eu também não vou dar. Mas, espera aí, como que a ação e a mudança começam por mim, sendo que eu fico esperando do outro? Que comece os elogios por mim, que eu comece a ser mais gentil, que eu comece a ser mais anfitrião, que eu possa ser uma pessoa que incentiva, porque já tem críticos demais, né? Tem aquela frase clichê que o mundo já está cheio de críticos que a gente possa inspirar mais pessoas e incentivá-los a serem eles mesmos, a continuarem seus projetos, a continuarem a viver, né? Tantas pessoas que precisam disso, e aí a gente não precisa ter um olhar apenas de julgamento, um olhar apenas de falta de reconhecimento, aquela pessoa quer reconhecimento o tempo todo. Talvez ela precise mais do que você e é isso que vai mudar a vida dela. Um dia ela vai entender que ela não vai ser mais dependente ou escrava daquilo, mas que ela vai usar aquilo para propor mais coisas aí para o mundo. Total. E aí, Gab, você tocou num ponto que quando a gente está, por exemplo, em ambientes, vamos pôr numa empresa, num coletivo no geral, a gente tende, quando a gente está convivendo com pessoas, trabalhando em grupo, a gente tende a focar, às vezes, naquilo que está causando problema ou na tarefa, naquilo que a gente precisa fazer, precisa entregar, e a gente acaba não tendo esse olhar crítico para, peraí, mas qual é a contribuição dessa pessoa para essa situação, para esse trabalho, né? Para que a gente possa fomentar isso. Então, por exemplo, se eu tenho um colaborador, uma colaboradora que é extremamente analítica, que gosta de, sabe, fazer uma análise, eu preciso dar para aquela pessoa, eu preciso dar para aquela pessoa a condição para ela fazer isso mais vezes, eu preciso elogiar quando ela faz aquilo que é a sua melhor contribuição, né? E quando ela precisar se desafiar em coisas que são fora da zona de conforto, eu posso contribuir com uma coisinha. Então, cada um de nós, a gente tem que ser, de certa forma, maestros, né? De levantar talentos de outras pessoas, e os nossos também. Sim, sim. Ó, uma das coisas que funciona, por exemplo, aqui no Instagram, eu vi algumas pessoas dando um coraçãozinho aqui. Quando você clica no coraçãozinho aqui, aparece para mais pessoas no feed lá em cima. Então, é um jeito de você contribuir, talvez, para que essa mensagem chegue para mais pessoas. Então, é que a gente possa sempre clicar no coraçãozinho. Ontem, eu estava assistindo uma live e eu ficava preso lá, segurando meu dedo para que aparecesse, porque estava muito bacana, num tema que eu adoro. Então, é que apareça para mais pessoas. E quando você faz isso e reconhece, né? É uma forma de você elogiar. O elogio não tem que ser só eu vir aqui, ai, nossa, que live linda. Se eu compartilho o conteúdo, se eu espalho a mensagem que fez sentido, eu já estou, de alguma forma, elogiando, reconhecendo, fazendo com que aquilo floresça, né? De alguma forma. Sim. Tem um outro assunto relacionado a talentos que eu gosto muito. Por exemplo, hoje, hoje de manhã, eu estava usando uma camiseta antiga minha, que foi de um evento que eu participei quando eu era da área de TI, tecnologia. Então, eu tinha os Startup Weekends da vida, a gente virava três, quatro dias, virava madrugada, desenvolvendo, criando projetos. E eu adorava. E eu ganhei uma camiseta daquela época, do Twitter e tudo escrito, programação. E hoje em sério, eu estava usando e eu falei, nossa, como isso me lembra, né? Um ciclo meu de crescimento que eu tive na área de tecnologia. Mas essa é uma das coisas que eu relaciono muito com o talento. Quando as pessoas, elas... Eu vejo muito isso, Mi. As pessoas, elas estão aí muito tempo numa área, numa determinada profissão, e algumas vezes acontecem momentos de estresse, momentos de cansaço com aquela profissão, e a pessoa, ah, vou largar tudo. Ah, eu vou virar terapeuta. Agora eu não quero saber mais. Eu era bancário, agora não, eu quero ser terapeuta. Mas a importância, Mi, de olhar para tudo que eu aprendi nessa experiência anterior e utilizá-los como os melhores talentos para que eu possa seguir um novo ciclo de aprendizagem. Então, eu não vou esquecer, eu não vou apagar a minha história. Peraí, eu trabalhava talvez como bancário, mas eu aprendia como me relacionar com as pessoas, como é fazer isso lá dentro, como organizar, como incentivar as pessoas, começar um projeto. Essas situações difíceis, enfim. Essas dinâmicas, eu aprendi lá. E aí, esse, eu pego e potencializo os meus talentos nos novos projetos. Mas eu não preciso esquecer tudo que eu fiz. Senão, eu vou apagar uma parte minha da minha história. Eu não honro a minha própria história, como é que eu vou construir uma nova? Exatamente. Então, a importância de identificar também, né, Mi, essa parte dos talentos que eu tive nas experiências anteriores. Legal, legal. E, assim, sobre isso que você falou, eu vejo duas coisas que são fundamentais que acontecem muito. A primeira é essa, da gente não olhar para a nossa história como uma fonte. Os nossos talentos estão na nossa história, né? Eles estão, quando a gente era criança, em todas as nossas profissões. Então, a gente precisa olhar para a nossa história e entender o que se repetia, qual era o padrão positivo que se repetia, independente do lugar que eu estava. Se eu estava programando, se eu estava sendo terapeuta, se eu estava brincando na rua com os meus colegas, o que era aquilo que eu estava sempre fazendo, né? Então, tem essa questão da gente, às vezes, buscar o talento fora, buscar no formato, buscar, sabe, numa lista de habilidades e não olhar para a nossa história. Esse é o primeiro, a primeira visão míope, assim. Então, para você se reconectar com os seus talentos, você tem que olhar para você em vários contextos de vida e entender o que se repetia. E a outra coisa que eu vejo muito, só para finalizar esse tema, é a gente reduzir talento à profissão, à função, né? Então, eu vejo muitas pessoas tipo, ah, não, eu gosto de matemática, então eu preciso ser engenheiro. Eu gosto de artes, eu preciso ser artista. Eu sou uma pessoa que ama falar e ama me comunicar. E eu fiz engenharia química e eu fui trabalhar na área técnica. Eu trabalhava com processos industriais, sabe? Então, tipo assim, eu pensava, peraí, como assim? Uma pessoa que... Eu até fiz um post lá hoje em que eu estou... Eu desde criancinha, sabe? Trabalhando coratória, com microfone, e fui ser engenheira química, trabalhar na indústria de base, né? Então, assim, a profissão não tem nada a ver com o talento. Só que quando você está... Independente da profissão, você vai expressar aquilo que você tem de melhor, sabe? E aí eu ia para a usina, ficava conversando com os operadores, eu adorava explicar o processo de produção industrial. Então, quer dizer, eu acabava expressando o meu talento mesmo naquele ambiente, né? Sim, é importante olhar, né, Mip? Talvez até para a origem disso, né? E aí tem tantas dicas aí de como você olha a sua criança, o que você queria ser quando você era criança, e aí a importância de não associar, igual você falou, de profissão com os talentos. Porque senão, é você... Eu, por exemplo, quando eu era criança, eu queria ser bombeiro. Olha só! Eu nunca vou ter essas habilidades de trabalhar com bombeiro, com fogo, com resgate. Mas o que eu faço? Eu como se fosse um bombeiro das empresas. Eu chego nas empresas para poder auxiliá-los, facilitar uma equipe, um grupo, um desafio, um projeto. É a mesma dinâmica. A importância das metáforas, de nós identificarmos qual é a metáfora por trás disso. Quando a gente era criança, a gente queria muito fazer isso, eu queria ser astronauta. Mas qual a metáfora do astronauta? O que o astronauta representa para mim? Qual é a referência? É de liberdade? É de inovação? É de criatividade? É de ir a lugares que ninguém chegou? Se é isso, como que eu uso isso que já existia desde criança, desde pequeno, para hoje e para eu utilizar meus talentos, meus projetos, na minha vida, na minha família? Como é que a gente olha para essa origem, né? Total! E, nossa, eu concordo super com o que você falou da importância do lúdico, da importância desse olhar infantil mesmo para os talentos, né? Que não é para você tentar pensar em talento, ah, eu tenho talento em trabalhar em grupo, eu tenho talento em escrever. Tenta ir além, sabe? Imaginar alguma coisa que parece absurdo, porque depois você pode pegar o absurdo e lapidá-lo para alguma coisa que seja pautável e factível, né? Então, é muito importante esse olhar lúdico para os talentos e para as nossas habilidades, para além das nossas habilidades, né? Para que a gente possa sair um pouco do contexto pragmático e realmente buscar de dentro da nossa essência, de dentro da nossa alma. Sim, e como que a gente pode, né? Olhar para esse subjetivo, para essa poesia, né? E poder identificar o que é possível fazer. Eu gosto muito da, principalmente da conexão com a espiritualidade, porque a gente se abre por novo de coisas invisíveis que a gente não via antes para uma nova realidade e a importância de estarmos atentos, presentes, porque senão a gente vive aí num piloto automático, numa matrix, numa normose, correndo atrás de netas, correndo atrás de... para sobreviver, estaríamos aí no modo sobrevivência e não conseguimos identificar, né? O que a gente faz de bem, como que a gente está colocando isso, porque se as coisas começam a dar errado e você começa a ter muitos desafios, muitos conflitos, opa, tem alguma coisa errada, porque a vida está pesada, está difícil, não está leve, não está prazerosa, eu não estou no meu flow, eu não estou utilizando os meus talentos numa necessidade aqui de utilizá-los, né? O flow é muito disso, de você colocar os seus talentos com o nível de dificuldade que te proporciona e você fluir, navegar aí nas suas ações e comportamentos. Então, como que a gente pode olhar para tudo isso como momento presente, consciente, e identificar, opa, se isso está muito pesado, está muito estranho, é um sinal para eu pausar e refletir. Será que eu estou utilizando os meus talentos? Será que eu estou perdendo um pouco o meu caminho, saindo um pouco da rota? Como que a gente pode olhar para isso também? Exatamente. E isso tudo vem como um convite. Eu tenho uma crença que a vida, ela não pode ser sofrida, sabe? Eu acho que se a gente estiver sofrendo demais para fazer alguma coisa e por um tempo muito prolongado, é porque tem alguma coisa errada ali. Então, é muito importante a gente identificar esses momentos que a gente está sofrendo, porque às vezes é um pedido para a gente ressignificar o caminho. E isso vai desde coisas muito pequenas, né? Então, eu vou pegar, por exemplo, no meu exemplo, na minha vida hoje que eu tenho que trabalhar com design gráfico, uma parte do trabalho que eu tenho que fazer post na Instagram. E eu não tenho habilidade para isso, não é o que eu gosto de fazer, né? E toda vez que eu ficava ali naquele sofrimento, naquele sofrimento eu deixava, ia dar uma volta, ia fazer outra coisa que eu gostava, depois eu voltava para aquilo e fazia e fluía, né? Então, eu buscava, às vezes fazia um story que é uma coisa que eu gosto e aí depois eu tinha uma ideia, então eu deixava as coisas fluir com mais naturalidade. Então, assim, o sofrimento, se você está sofrendo muito para fazer uma atividade, é porque você precisa dar uma pausa naquilo e buscar alguma coisa que vai te trazer prazer, que aquilo vai trazer de volta a sua criatividade, a sua capacidade, você vai fazer uma coisa que você é bom ou boa e você vai falar, opa, eu tenho capacidade, mas peraí, se eu fiz isso, então eu posso fazer aquela outra coisa, né? Então, brincar com essas coisas o tempo todo nos ajuda também a lapidar esses talentos. Incrível, incrível. Ó, tem alguns comentários, aqui a Thelma escreveu muito, muito legal isso como olhar a metáfora, a Elayne escreveu tem um domínio garimpando talentos, a Daniela escreveu vida fluida, faz total sentido, a Ket escreveu, estou amando ver vocês dois aqui, também estou amando essa live, que bacana, muito bom ter vocês aqui. Eu acredito que o autoconhecimento proporciona isso, né Michelle, quando as pessoas estão buscando, e aí uma das coisas que eu sempre falo nas lives, é se você está aqui assistindo essa live, tendo acesso a esse conhecimento, que não seja algo vago, ou só alguma coisa que você viu no Instagram, não, como que você usa com sabedoria essas informações, esses conhecimentos que chegaram até você, para mudar a sua vida ou da pessoa é do seu lado, porque é muito importante a gente ter essa noção que depende de nós, temos responsabilidade diante de um conhecimento que chegou até nós. E aí, o que que te marcou aqui até agora? É o elogio que a gente falou, é essa parte de resgate, olha para um grande insight que você teve aqui e coloca isso em prática, coloca isso na ação, assim que terminar a live, agora, amanhã, no seu trabalho, na sua família, com seus amigos, comece a praticar isso, porque isso vai começar a aprimorar e afinar os seus talentos. Exatamente, e às vezes a gente não precisa, às vezes a gente precisa só de um empurrãozinho, igual a Renata está falando aqui, que vai precisar sair, Renata, talvez você já recebeu a mensagem que você precisava dessa live, sabe? E o tempo todo a gente está recebendo essas gotinhas, essas pérolas que vão falar, poxa, realmente eu preciso olhar para isso. Renata é uma querida, que bacana, é com certeza, eu acho que vale muito a pena, para quem está aberto e está buscando, as coisas começam a aparecer e você precisa utilizar isso com sabedoria, só queria deixar no comentário aqui, precisamos ter em mente que todo talento só se torna uma potencialidade se investirmos nele e afinarmos, exatamente, como é que a gente começa a lapidar essa habilidade no que nós temos, como podemos ser melhores nisso, então, a cada prática, a cada ação, quanto mais fizermos, mais rodarmos o ciclo aí de aprendizagem, melhor as nossas habilidades e o nosso impacto, né, para levar isso adiante. Sim, eu até trouxe uma reflexão aqui para pessoas, principalmente pessoas que estão em ambientes corporativos, de empresa, que vem muito, né, da minha experiência anterior, o quanto que às vezes a gente fica esperando uma oportunidade para que a gente possa fazer alguma coisa, ah, eu vou esperar quando eu tiver um cargo X, eu vou esperar quando a empresa me der uma oportunidade, eu vou esperar quando o RH conseguir fazer alguma movimentação. E eu acho que é muito importante cada um de nós assumir essa autorresponsabilidade de criar os ambientes propícios para que a gente possa fazer algo de bom, né, e colocar o nosso talento a serviço. Então, como eu dei esse exemplo, quando você olha para o seu ambiente hoje, para o lugar em que você está hoje, mesmo que ele não seja o ideal, mesmo que você tenha inúmeros problemas de relacionamento, o que você pode mudar pelo menos um pouquinho para torná-lo melhor, para que você possa se sentir melhor com aquilo que você faz, né? Então, esses pequenos passos, essas pequenas mudanças, tem que partir da gente, né? Sim. Eu acredito que todo mundo que está aqui está buscando isso e está buscando esse tipo de conhecimento, mas é o que você falou, a gente precisa levar esse conhecimento para o nosso ambiente e colocá-lo em prática para que ele se transforme em ação. Com certeza, querido Alexandre Quadrelli aqui, querido amigo, fizemos uma live no ano passado, foi surreal também. Anny, as pessoas entrando, que bacana. Ô, Mi, tem uma coisa que eu acho muito legal, eu ouvi uma vez uma frase e me marcou muito e faz total sentido, sabe? Digamos que é assim, se você viu algo, você está numa sala com pessoas, você está com pessoas e você sentiu que ali faltou alguma coisa. então não é você falar para um chefe, falar para alguém, dizer que faltou, não é você que tem que avisar, é você que tem que fazer. Então é muito disso, se você está numa sala que você acha que falta aquilo, falar de elogio, falar de relacionamento, falar de humanização, que seja você, porque é você que sentiu, é você que teve acesso a esse conhecimento primeiro. Então você é a primeira pessoa a fazer uma mudança, mudança começa por nós. e aí qual será a responsabilidade de você apenas falar para o outro e o outro não está naquele nível de consciência, não ter aquele contexto, não ter o entendimento, nem o conhecimento para começar isso, mas que você possa iniciar. Você é um agente de transformação, então se você está numa sala que você acha que está faltando algo ali, se você foi a primeira pessoa a descobrir, é você que tem que iniciar. Assuma essa responsabilidade, assuma essa possibilidade de transformar as pessoas que estão lá ouvindo essa mensagem também. Exatamente. Gabs, e é aquilo que eu falo, se cada pessoa fizer uma pequena transformação em si e levar essa transformação para os seus ambientes, é o trabalho de formiguinha. Então às vezes eu vejo muitas pessoas que não fazem e como eu disse, ficam esperando, ficam esperando do outro ou às vezes... E outra coisa, tem muito essa questão também de que às vezes a gente está num ambiente em que a gente não consegue levar a nossa transformação adiante. Isso é um ponto interessante de se reconhecer, porque se você está num lugar e você tenta durante algum tempo colocar ali os seus talentos a serviço, se você tenta mudar aquilo que não está legal e você não consegue, você fica batendo cabeça, é você que tem que mudar de ambiente, sabe? Então o que eu vejo também às vezes são muitas pessoas certas nos lugares errados que se conformam com essa situação e que permanecem ali e que aos poucos vão minando os seus talentos e desacreditando nas suas próprias capacidades, sabe? E isso é muito triste porque se eu vejo uma pessoa, né, que tem um potencial, que tem um talento, mas que está no lugar errado, que está num lugar que não consegue estressar aquilo que ela tem de melhor, ela precisa se tirar desse ambiente, ela precisa passar pelo processo de transição e buscar o lugar onde ela vai poder se encaixar, né? Então assumir responsabilidade é também reconhecer quando você não vai ser capaz de causar aquela transformação naquele ambiente e aí você precisa se retirar e buscar um lugar que seja mais favorável para o seu florescer. É sempre uma escolha, né, de estarmos onde estamos, com as pessoas que queremos, com o nível de consciência e fazendo o que gostamos, né? Ó, Helene escreveu aqui, a gente até brinca aqui em família, se você viu a necessidade é para você suprir, não para o outro. É muito de... Traga soluções, não traga problemas, não gere problemas, gere soluções. Como é que a gente pode sair das dúvidas e ir para as certezas? Como é que a gente pode ser mais assertivo? E aí as mudanças são assertivas. Não depende do outro, depende de nós. E aí como que colocamos nossos talentos em prol disso? Seja você... Sabe quando você vê alguém e fala, nossa, essa pessoa, essa pessoa é incrível porque ela faz isso, isso, isso. Eu acredito muito nessa pessoa. E você fala, nossa, olha como ela está se desenvolvendo, olha que bacana ela encontrando seus próprios talentos. Uma das coisas que eu gosto muito, Mi, é de admirar o crescimento das pessoas. Como que a gente olha para essa pessoa e vê, nossa, olha essa pessoa um ano atrás, olha quanta mudança e evolução ela teve. E aí quando você conta isso para a pessoa, com certeza, ela consegue ter mais consciência do seu progresso, da sua evolução, cada vez mais. E a gente falou tanto de elogio aqui, mas eu acho que está muito ligado a isso também. Tem mais algumas dicas que você trouxe? O que você trouxe? Eu lembrei de uma coisa que você falou com relação a ver o progresso das pessoas, uma coisa muito legal que dá uma dica para a gente é olhar para as pessoas que a gente admira. Porque geralmente as pessoas que a gente admira têm aquelas características que a gente tem dentro da gente e acha que não está expressando. Então, se você olha para uma pessoa e fala, nossa, aquela pessoa é incrível porque ela fala bem, porque ela lê, porque ela é muito criativa ou tem qualquer outra habilidade, entenda que se você a admira é porque aquilo é um reflexo seu. Então, é porque talvez você tenha aquele talento ali dentro a ser cultivado. Então, ter pessoas que você admira e cultivar essa admiração e fazendo elogios e estando próximo dessas pessoas é uma forma de você cultivar esses talentos em si. Porque, às vezes, a gente olha para uma admiração e foca naquilo que falta para a gente atingir. Nossa, mas a fulana é tão boa nisso e eu nunca vou conseguir ser como ela. Então, tipo assim, não pense que você precisa ser como ela, igual a ela, mas que aquela característica que você admira pode ser desenvolvida e lapidada para que você seja a sua versão daquilo. Então, a gente tem que olhar para as pessoas que a gente admira como um espelho, não do ponto de vista de ver o que falta em mim, mas de ver aquilo que eu admiro em mim para que eu possa cultivar de alguma forma. Então, isso é muito importante. Incrível, incrível. Adoro essa metáfora de como a gente pode olhar para as pessoas que nos inspiram e olhar essa referência dentro de nós. Então, como que a gente pode olhar para um... Eu costumo olhar para muito para as pessoas que inspiram, que me inspiram. Então, esse líder inspirador, eu admiro muito suas atitudes, seus pensamentos e que eu possa colocá-los isso em mim também. E aí, eu gosto muito de incentivar isso. Pessoas queridas entrando aqui, Lady Ramalho, Flávia, Matheus, Paulinha, Viviane, Fabiana, que bacana, muito bom. Michelle, Débora, Flávia, que bacana. A gente está falando aqui sobre talentos, como a gente pode descobrir os nossos talentos, potencializá-los, identificar os talentos das pessoas, proporcionar mudanças, principalmente aí na empresa, na nossa família, na nossa vida, porque é tudo uma coisa só, estamos integrados. E aí, como a gente pode ter esse olhar? E através do autoconhecimento, né, Michelle? Tantas ferramentas que possibilitam isso, ferramentas aí que a gente pode identificar, ressignificar, potencializar, transformar e principalmente encontrar rumos, né, para multiplicar isso. Então, existem centenas de ferramentas de autoconhecimento que proporcionam olhar para os talentos. É, exatamente. isso também é uma dica bem legal, assim, de a gente buscar ativamente essas formas de nos ajudar, né, de como a gente enxergar. Eu sou suspeita, né, mas eu gosto muito do Enneagrama para esse fim, no sentido de que ele nos mostra vários lados nossos que às vezes a gente acaba, né, reprimindo de alguma forma. Então, é um caminho para a gente começar a despertar esses talentos, mas como você disse, existem inúmeras ferramentas para a gente poder acessar essas características que nos tornam únicos e nos tornam seres conectados mesmo, né, com aquilo que a gente está vivendo. É, e eu acho, eu acredito muito, Michelle, quando a gente aumenta o nosso universo simbólico, conhecendo ferramentas, conhecendo formas, identificando isso em nós, nós podemos, a gente falou tanto aqui de olhar isso no outro, dentro de uma empresa existe tantas dificuldades de como existir um espírito de equipe, como você organizar algo que se relacione e flua, e aí quando a pessoa, um líder, uma pessoa dentro de uma empresa tem essa visão, ela consegue identificar essa pessoa mais analítica, ela gosta disso, essa pessoa mais emocional gosta disso, esse projeto, isso que eles estão fazendo, talvez se relacione melhor com isso, aí eu vou extrair o melhor de cada um, eu vou organizar da melhor maneira, proporcionar que essas pessoas estejam sempre no seu melhor, então a importância de nós, como um grande agente de transformação, se você está assistindo essa live aqui, você é um agente de transformação, por ter se interessado nesse assunto, e isso aqui não é só para o mundo corporativo, não é só para a empresa, é para a sua vida, de como você olha melhor o seu amigo, e você pode ajudá-lo a identificar algo que ele não consegue ver, então que novos olhares surjam através do autoconhecimento nosso, nos transformando e possibilitando ver isso no outro, e aí como você falou, quando a gente olha para o outro e fala, nossa, você tem uma luz interna, eu também tenho, e aí eu acho bacana, eu também faço atendimentos de constelação, de pensamento sistêmico, facilitações dentro das empresas, e algumas pessoas aí falam, nossa, você está com um brilho, você está com uma luz muito bacana, você está irradiando, eu falei, você também, você também tem essa luz que está irradiando, eu estou vendo dentro de você, e aí como que nós podemos multiplicar isso cada vez mais, né? Com certeza, com certeza, eu acho que o desafio é muito no sentido de quando a gente se transforma, a gente acaba de forma natural levando isso para as pessoas, né? E eu acho que o desafio, eu até falei sobre isso em alguma outra live, quando a gente pega a jornada do herói, é a hora de voltar para o mundo comum, sabe? muito pouco dessa partezinha, dessa pequena parte que é a volta do herói, o herói foi transformado, estrada de volta, iluminado, ele precisa voltar para o mundo comum e lidar com aquele monte de pessoas que está cheio de problema emocional, que não está em um ambiente adequado, que não está satisfeito com as suas condições de trabalho, que não consegue enxergar a sua própria luz, então, é claro que a gente enxerga a luz no outro, mas existe um desafio muito grande, principalmente para quem já passou pelos processos ou quem está, por exemplo, em uma situação de liderança, de como possibilitar a jornada para essa pessoa, porque essa redescoberta, essa conexão, não é assim, ah, então descubra aí os seus talentos e vamos lá, não é assim, não é da noite para o dia, não é da noite para o dia, então, a gente tem que ter também essa paciência, essa cautela de testar, de colocar as pessoas em situações em que elas vão ser desafiadas para entender como é que elas lidam em situações diversas, né, conversar, o diálogo, fulano, você gostou de ter feito o que você fez, como é que você se sentiu, né, você acha que isso aqui é uma função que te dá prazer? Eu falo muito que o prazer é uma sensação de que nos dá também esse indício, né, quando eu faço um negócio que eu falo, nossa, esse negócio é muito bom, muito gostoso, é porque aquilo ali você está fazendo algo que você é bom e que te acende essa luz interna, então eu acredito que cada um de nós que já passou e que passa por essa transformação, a gente tem que ter paciência de lidar com os processos e os tempos de cada um, né, pra que cada um no seu tempo se descubra e se explore e se expresse da melhor maneira possível. Sim, eu costumo dizer, né, pras pessoas que se veem às vezes sem saída, né, às vezes repetindo padrões, com poucos referenciais de algo, eu falo que sempre é tempo, sempre é tempo e tenha tempo, tenha paciência, porque o processo, quanto mais, quanto mais você demorou pra olhar pra algo, talvez aquilo demore também pra se resolver, então, é importante sim, a gente, no autoconhecimento, temos essa paciência, que cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu entendimento e o nosso nível de consciência não é o nível de consciência do outro. Pode ser que nós entendemos isso hoje, mas nós participamos de diversos cursos, formações, processos, vivências. O outro que a gente tá falando, ele nunca ouviu falar disso, ele não tem nem ideia do que seja e como que a gente pode, ao mesmo tempo, não desistir daquela pessoa porque ela não entendeu, mas eu tá ali regando, colocando água na plantinha todo dia, colocando com sentimento, não é apenas regar por regar, falar por falar, é com sentimento e aí com certeza você com o olhar do autoconhecimento da espiritualidade, você consegue ver pequenas mudanças, atitudes novas daquela pessoa e você vê a evolução e o crescimento dela também. Olha que legal, a Bianca tá aqui, a Bianca é uma querida amiga que trabalhava comigo na empresa que eu trabalhava, então a gente sempre tinha conversas, né Bianca, sobre o que a gente podia fazer melhor, então a gente sempre tava compartilhando, fomentando, porque eu acho que é isso, né, quando a gente espalha essa mensagem, quando a gente se entrega, a gente tá presente, a gente faz com que o outro também queira se tornar esse agente de transformação, então eu pude acompanhar um processo lindo dela lá de evolução dentro da empresa, né, que foi muito legal, então sempre que a gente puder de alguma forma estar compartilhando isso, a gente acaba expandindo esse olhar, é muito gostoso. Que bom, Bianca. Que bacana, incrível, gratidão a todos que estão aqui, as pessoas que estão na live, que legal, muito bom. Ô Mica, quais dicas você trouxe aí pra gente não se perder? Temos aí uns 10 minutinhos, 15 minutinhos. Vamos lá, o que a gente tem? Uma dica pra gente olhar pra talentos, né, essa palavra, é a gente ir um pouco além das habilidades que a gente tem, então quando a gente fala de habilidade, eu tô falando do que, ah, eu sou bom em alguma ação, digamos assim, eu sou bom em escrever, eu sou bom em falar, eu sou bom em calcular, eu sou bom em resolver problemas. A minha, a minha, é, eu instigo vocês a irem além do que você faz e pensar em algumas coisas como, por exemplo, a sensação que isso te traz. Que sensação você tem quando você tá fazendo, né? É uma sensação de alívio, é uma sensação de prazer, é uma sensação de eu quero mais disso, ou é uma sensação de, ah, eu vou ter que fazer isso de novo, isso daqui não tá legal. A outra coisa é a conexão que isso gera com outras pessoas. Muitos talentos a gente acaba fazendo sozinho e tá tudo bem, né? Mas como é que você se sente quando aquilo que você fez mesmo sozinho não chegou até um outro seito? Sabe? Uma pessoa que leu um poema seu e você, nossa, essa pessoa gostou do meu poema. Então, quando os resultados daquilo que você faz se conecta com outra pessoa, o que que isso te gera? Se isso brilha seu olho, é porque tem alguma coisa ali, né? E a outra coisa é o estado emocional que isso te deixa. Quando você tá fazendo algo, por mais simples que seja, e que você tá imerso naquela atividade, você sente que você poderia ficar ali pra sempre, é porque você tá fazendo algo que tá relacionado ao seu talento, né? Então, focar nessas sutilezas da sensação, da conexão que te gera com as pessoas quando você tá fazendo e fomente isso na sua vida. Faça mais, sabe? Tenha essa proatividade de colocar isso mais no seu dia a dia, não só no seu trabalho, mas em todas as áreas da sua vida. Porque se você faz mais disso fora do trabalho, você vai conseguir estar apto a usar aquilo no trabalho quando for, né? Quando surgir uma demanda, uma necessidade, você vai estar lapidado, como alguém disse ali. Muito bacana, adorei, adorei as dicas. Ô, Mi, eu gosto muito de falar, né? O que que te motiva, né? Qual a motivação interna tão forte que te brilha o olho, que te faz agir? E aí a gente olha, eu gosto de trazer umas visões do coaching, e aí a gente olha um pouco, às vezes, pra indignação. O que que te deixa indignado? O que que te faz mover, te traz uma força surreal que você nunca teve antes? É pra ajudar uma ONG? É pra ajudar alguém que tá precisando? Alguém que te pede ajuda? Você vai com toda a disposição pra proporcionar aquilo? É um projeto que te faz se sentir desafiado? Você quer superar aquilo? Você quer atingir a maestria? Quais coisas, quais atitudes, quais momentos de vida te traz um algo interno, uma motivação que te arrepia, que você fica, nossa, eu quero fazer isso a todo custo? Então, olha pra isso cada vez mais. Quando seus níveis aí, né, de ocitocina sobem, os níveis de hormônio, dopamina, adrenalina, sobem, e aí a serotonina vem trazendo a felicidade, aquele momento de alegria, de sublime, de celebração, como que você vê tudo isso e você começa a praticar mais, cada vez mais? E aí, não é porque você faz isso uma vez por mês que você fica o mês inteiro esperando pra fazer aquilo de novo, que você possa fazer em pequenas pílulas, que você possa praticar aí no seu dia a dia, você possa exercitar isso, né, como um grande, é algo que você, quanto mais fizer, melhor você vai ter resultados e mais fluídas coisas vão ficar. Então, se você, como a Michelle falou, tá vendo algo difícil, penoso, olha pras coisas que te deixam alegre, que te motivam novamente, resgata isso, porque senão a gente vive muito na sobrevivência fazendo coisas que a gente não gosta, a gente pode cair em burnout, cair em estresse, a gente não tem tempo de descansar, fazer os nossos hobbies, fazer isso de uma maneira produtiva que possa ter um equilíbrio financeiro, mas a importância de olhar para a vida e identificar aí um grande equilíbrio, né, Miri? Exatamente. As emoções, elas são gatilhos importantes, elas trazem mensagens. Então, da mesma forma que eu falei aqui de olhar para essas emoções positivas, quando você faz algo prazeroso, saber a sua causa que te traz raiva, que te traz indignação, como você disse, também é um indício, né? Eu falo porque, assim, existem várias questões no mundo, vamos colocar assim, a gente tem questões raciais, de gênero, dos cachorros, do meio ambiente, né? Olhar para aquilo que quando você fala daquilo te traz uma raiva, sabe? E você fala, cara, de todas as mazelas do mundo, essa mazela é aquela que me deixa indivinada, sabe? E você olha para aquilo, se educa naquilo, faz, contribui de alguma forma com aquela causa, isso vai também trazer, porque é energia, né? As nossas emoções, elas são energia. Então, se eu uso essa energia da raiva para algo positivo, na hora que sair a raiva, a indignação, também vai sair os meus talentos, sabe? Porque ele meio que vem na carona da raiva, assim, sabe? E você está ali naquele estado de raiva e aí você vai, faz alguma coisa e depois você consegue sentir satisfação por ter usado aquela raiva de maneira positiva. Então, assim, as nossas emoções, elas são um mapa incrível para a gente olhar. E aí a gente precisa estar presente para elas, né? A gente precisa estar atento às mensagens que elas nos trazem, estar atento aos desequilíbrios emocionais que às vezes ficam por muito tempo se a gente não tiver presença, mas tudo isso faz parte, né? De quem a gente é, de como a gente se descobre aí. Que bacana! Eu costumo dizer que é sempre um convite, o convite sempre está aberto para você rever por que vale a pena continuar fazendo algo, por que você precisa fazer uma mudança e aí qual o custo-benefício de continuar fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito, no mesmo trabalho, se era outra coisa que você queria fazer. Não viva, né? No eterno, depois eu faço, ano que vem eu tento, meus objetivos estão longe porque eu não dei o primeiro passo para aquilo. Então o convite sempre está aberto para você assumir a responsabilidade mesmo do que você quer fazer e aí que a gente possa caminhar feliz com as escolhas, sem ficar remoendo o passado, sem ficar preso e a gente olhando para os talentos é uma grande bússola aí, alguém escreveu bússola aqui também, de encontrarmos o nosso caminho e começarmos a trilhar, com muita coragem para a mudança, como a Fernanda escreveu aqui. E aí, Gabs, eu queria só falar rapidinho para o pessoal que te segue que nos dias 6 a 12 de agosto eu vou fazer um evento gratuito lá no meu Instagram que vai exatamente dar um passo a passo para as pessoas olharem para essas insatisfações e fomentarem essa mudança interna. Então, quem estiver interessado e quiser ir lá na minha página vai ser uma honra ter vocês lá. Fica a dica aí de você olhar isso e principalmente indicar para as pessoas que você acredita que precisam se encontrar, descobrir seus talentos, querer uma mudança. Todo mundo quer mudança, mas como realmente você está disposto para isso, com coragem, com determinação e você acredita com muita fé que isso vai educar a sua vida, que vai te possibilitar crescimento, evolução, porque é para isso que a gente está aqui, para aprender, para evoluir, para nos relacionarmos e aí toda mudança é para melhor, né, Nini? Cada vez mais alinhado com o nosso propósito, com a nossa missão. E às vezes a gente quer a mudança, mas a gente não quer mudar ou a gente não quer passar pelo processo de mudança, entende? Porque ele é doloroso, ele vai exigir que a gente deixe para trás uma série de coisas que já não servem mais, né? Então todo processo de mudança ele vai trazer uma certa dor associada. Então ter um caminho, ter um guia, né? Ter uma pessoa que vai te auxiliar nesse processo às vezes é o empurrãozinho que você precisa para poder fazer isso acontecer, né? Eu tive a honra de ter pessoas como você, a Ked, que apoiaram muito, muito, muito meu processo de mudança. Então hoje eu posso aí de alguma forma ajudar as pessoas a virem para o lado de cá também, né? Exatamente. Ó, a gente está com 10 minutos aqui e, ó, só para complementar o que a Fernanda escreveu aqui, ó, tem pessoas que querem mudança mas não querem mudar. Tem aquela tirinha clássica, né? As pessoas, quem quer mudança? Todo mundo levanta a mão. Quem quer mudar? Daí ninguém levanta a mão. Eu acredito que isso está muito relacionado, né, Michelle? Os nossos referenciais que às vezes a mudança é dolorosa, causa dor, é o desconhecido, eu tenho medo do desconhecido e essa mudança não me deixa ir até lá porque eu não conheço o que vai acontecer, eu não consigo ver, eu não consigo planejar. Mas isso é muito relacionado é realmente você querer mudar a sua vida, você querer um novo olhar para as coisas e aí você acredita o que não existe. É você acreditar na espiritualidade, você ter uma fé, independente aí da sua crença religiosa, estamos falando de espiritualidade, de você ver o invisível, ver o que não existe e se jogar, assim como uma criança se joga na aprendizagem da vida, querendo se descobrir, querendo olhar os mistérios, querendo aprender, querendo fazer coisas que ela tanto sonha. Então, colocar os sonhos em prática, tornar os sonhos realidade, fazer acontecer. Então, eu sempre incentivo as pessoas a olharem para isso com novos olhares, não ficarem com os referenciais antigos do que é mudança. Porque às vezes a primeira mudança dela quando ela era criança foi traumatizante e aí ela acha que a mudança o resto da vida vai ser difícil, vai ser complexa. Esses dias eu estava lendo uma frase até no livro A Sabedoria do Enneagrama e Gurdjieff ele falava assim que o ser humano ele não quer abrir mão do seu próprio sofrimento. Por quê? Imagina que eu estou numa situação que já não acabou, eu sei que eu tenho que mudar, mas eu não quero abrir mão daquilo. Porque no fundo existe o medo de que se eu abandonar aquele sofrimento eu vou ter um sofrimento ainda maior. Existe talvez o medo de que o sofrimento do desconhecido vai ser maior. mas se eu paro e analiso e olho e entendo eu vou ver que se eu ficar nesse sofrimento vai ser pior do que eu ir. E que ao ir eu vou acabar criando ferramentas e forças para lidar com o que vier, com a circunstância que vier. Então realmente precisa ressignificar tudo isso. Toda mudança é para melhor. A gente nunca vai mudar para pior. Exatamente. A cada segundo a gente tem um pensamento novo, a nossa consciência está expandindo. Então a cada momento a gente está evoluindo. não existe essa de regredir, não existe essa de voltar, de diminuir. E aí uma das coisas que aconteceu comigo um tempo atrás era mais ou menos isso. Eu imagino um futuro tão grande, tão grande que eu acho que isso fica um pouco pesado. Eu não vou aguentar o meu corpo não vai aguentar, a minha mente não vai aguentar. Mas aí eu estou hoje com esse nível de consciência imaginando um futuro com um nível de consciência gigante. Só que até lá o nível de consciência vai aumentar. E eu preciso ter essa consciência de que as mudanças são para o nosso crescimento. Se não, a gente vai viver num eterno passado que o passado era melhor. Quantas pessoas a gente conhece que vive numa glória do passado, do tempo áureo, das épocas de ouro do passado. Ou seja, você vive querendo reviver o passado e você não olha, não tem conexão com o presente e nem consegue criar um futuro. A importância da gente olhar e ter direcionamento do que realmente nós queremos. E aí sem medo porque toda mudança é para melhor e o universo vai se encarregar de proporcionar esses momentos certos. Exatamente. E ter essa crença faz toda a diferença. Porque aí você perde o medo de mudar. Se você acredita que toda mudança vai ser para melhor, mesmo que você tenha que momentaneamente passar por uma situação que pareça ser pior, você tenha certeza de que aquilo é para o melhor. Então isso é muito lindo ter essa crença e manter isso sempre em mente. Tem uma pergunta aqui. da Silinkin. Às vezes as pessoas não mudam também por orgulho, por achar que o mundo tem que mudar, mas eu não. O ego também é uma barreira na mudança? Eu acredito que é uma grande barreira. Com certeza. E aí por isso que vem o autoconhecimento, porque cada pessoa vai ter um motivador que vai impedi-la de fazer a mudança. Então o papel de cada um é observar o que está me impedindo de mudar. O que está me impedindo mudar nesse momento? Porque o ego ele vai mudando e cada momento do tempo é uma desculpa diferente. Então você tem que o tempo todo se questionar por que eu não estou mudando? O que eu preciso para mudar? O que eu preciso fazer, sentir, pensar para poder mudar? Porque senão é aquela velha mensagem que a gente manda para algumas pessoas. E aí como estão as coisas? Estamos na correria, na mesma, está difícil. ou seja, eu não estou evoluindo porque toda vez que eu te pergunto o que você mudou, o que você cresceu, qual mudança você teve, você responde que está na mesma. Ou seja, nem você não está conseguindo ver essa mudança. Então que a gente seja mais permissivo, que possamos abrir nosso coração, nossa mente e aí para as mudanças. E aí o autoconhecimento é tudo. A Luana acabou de escrever aqui, a querida Luana. a importância da gente se abrir para isso e cada vez mais incentivar as pessoas. E através dos talentos, através de encontrar aí a sua história, de resgatar isso, fazendo o resumo da nossa live aqui, fazer os elogios, saber receber, olhar para tudo isso, ter consciência, de olhar para as pessoas, identificar o que é bom nelas e é bom em você também. Eu acredito que são ótimas dicas que a gente trouxe aqui de como poder fazer diferente. Michele, conta um pouquinho para a gente aí o que você tem feito aqui no Instagram, tem feito live aí semanalmente. Tem uma convidada surreal essa semana que eu estou sabendo. Tem! Essa semana eu estou trazendo algumas pessoas, convidadas especialíssimas e a Cat vai estar lá com a gente porque eu acredito que a gente precisa trazer um pouco de mais cor para esse processo de autoconhecimento, né Gabs? Então eu falo no meu Instagram, eu falo muito sobre o Enneagrama que é uma ferramenta que eu acredito que precisa ser espalhada com mais amor para que a gente possa usá-la. Mas eu tenho trazido muitas reflexões importantes, né? Eu tenho compartilhado o meu processo de mudança, de transformação. Então eu quero conversar, convidar as pessoas que vão contribuir também com o nosso aprendizado. Acho que a gente cresce muito com as nossas histórias e com as histórias dos outros. Então quem me acompanhar lá no Instagram com certeza vai estar recheado aí de coisas boas. A Cat vai falar na quinta-feira. Ó, exatamente. Vai estar live com a Cat, com a minha esposa, com a Michelle. Vai ser lindo falando aí de yoga, falando de espiritualidade, autoconhecimento, corpo, tudo que está relacionado ao nosso crescimento. Eu recomendo a todos a conhecer o trabalho da Michelle, lindo de Enneagrama. E eu faço questão de elogiar isso, Michelle, porque a gente vê muitas pessoas falando de Enneagrama, só que é importante a gente olhar isso como uma bela ferramenta de compaixão, de desenvolvimento humano, porque quantas pessoas a gente conhece que se encaixaram na Enneagrama como uma caixa e acabam entrando num processo até pior de crescimento, mais doloroso, mais complexo, e aí criando referenciais que só vai piorar talvez esse crescimento. Então eu gosto muito de elogiar a Michelle o jeito que ela transmite aí o Enneagrama como uma ferramenta de se descobrir de como olhar para si e olhar para o outro. Então está sendo muito bacana acompanhar o crescimento da Michelle, essa evolução aí. Obrigada. A Cat escreveu aqui esse é o motivo para quem está no grupo do WhatsApp da Empresa com Alma que recebe perguntas minhas e questionamentos que mudam a semana. Michelle está lá também. Temos um grupo no WhatsApp. A ideia é de ser um grupo evolutivo. Não é um grupo normal. A ideia é ser um grupo diferente. Como nós nos relacionamos com um grupo diferente? A gente participa de tantos grupos na nossa vida. ainda estamos em tantos grupos no WhatsApp de família, de amigos, mas como que a gente se relaciona com um grupo de pessoas? Como que a gente se sente pertencente? Como que a gente encontra o nosso lugar? Como que a gente contribui? Como que a gente recebe? A visão é fazer diferente. Então eu sempre incentivo as pessoas a participarem também lá do grupo. Está linda a troca lá. É muito bacana. A gente tem encontro semanal também no Zoom. E aí o encontro agora vai ser quarta-feira. a Leide, querida, está lá. Ó, a Arilma Tavares escreveu, quero participar, entrar no grupo. Pode, claro. Ou manda um DM aqui no Instagram ou entra empresacomalma.com barra grupo. E aí se apresenta lá. A gente está sempre trocando ideias. Todo dia eu trago uma mensagem, o Vitor traz uma mensagem, traz vídeos, compartilha os temas das lives. A gente faz esses encontros para a gente se ajudar, se apoiar e crescer juntos. Exatamente. Michelle, gratidão. Estou muito feliz de ter realizado essa live aqui. Foi muito rica essa troca. Estou muito feliz mesmo. Eu que agradeço. Gratidão mesmo pelo seu tempo de exposição, de coração aberto estar aqui com a gente compartilhando tudo que você acredita. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite e todo mundo que ficou aqui até agora. Gente, um beijo. Muito sucesso, muita luz no caminho de vocês. Gratidão a todos que estão aqui com a gente. Ó, a Clara entrou agora. Faltando um minuto aqui. Amo vocês. Eu amo você, Cat, Lu, Gabs, todo mundo, gente. Lindo demais poder estar nesse grupo maravilhoso com vocês. Muito obrigado. Gratidão a todos que assistiram aqui e continua acompanhando as nossas lives aqui, quarta-feira tem lá comigo, falando sobre um pouco de constelação, falando um pouco desses referenciais de contextos. Acompanhe nosso trabalho. Temos o portal das aulas exclusivas de espiritualidade nas organizações. Temos nosso grupo. Então, participa e conheça. Gratidão a todos. Obrigado. Até a próxima. Gratidão, gente. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.